Curitiba precisa de um prefeito honesto, trabalhador, humano, incansável. Gustavo Fruit é 12. No transporte coletivo, o mais difícil eu já fiz. Agora vou surpreender você. Com a recuperação do fundo de urbanização e a total transparência dos custos, um novo ciclo começa em Curitiba. Vai ser um salto de qualidade. Os padrões dos novos ônibus de Curitiba já estão definidos para a renovação da frota. Conforto e inovação com a internet em todos os ônibus. A instalação de Wi-Fi começou no Capão Raso e todos os terminais vão ter acesso gratuito à internet. O futuro são os terminais inteligentes, que com unidades comerciais viram centros de serviços. E as estações tubo também mudam para melhor. Cobertura térmica feita com reciclagem de garrafas PET, teto solar e reaproveitamento da água da chuva. Ventilação e vidros de KNT com filtro de radiação ultravioleta. Dentro, salas de espera com tubotecas e banheiros. 100% de acessibilidade nas estações tubo, com elevadores e rampas. Mais eficiência, mais inovação, sem perder de vista o mais importante. As pessoas. Eu voto 12! Gustavo, segue em frente! Gustavo fez! Gustavo faz! Faz bem feito e vai fazer muito mais! É o meu prefeito e pode crer! É doce no peito! Eu estou com você!